Entra, meu amor Fica à vontade E diz com sinceridade O que desejas de mim Entra, podes entrar A casa é tua Já que cansastes de viver na rua E os teus sonhos chegaram ao fim Eu sofri demais Quando partistes Passei tantas horas tristes Que nem quero lembrar esses dias Mas de uma coisa podes ter certeza O teu lugar aqui na minha mesa Tua cadeira ainda está vazia Tu és o filho pródigo que volta Procurando em minha porta O que o mundo não te deu E faz de conta Que sou teu paizinho Que há tanto tempo aqui ficou sozinho A esperar por um carinho teu Cadeira vazia Que coisa linda Fala um pouco dessa música Cadeira vazia é um dos clássicos do Lupicínio Embora ele só tenha clássicos É uma melhor que a outra É uma melhor que a outra Mas cadeira vazia é uma coisa impressionante Porque as coisas que ele vai dizendo Faz de conta que só tem o paizinho É muito bonito o Lupicínio Porque é uma coisa Que hoje em dia É tão bitolado O homem Dito hétero Dito macho Não pode ter sentimentos delicados Não pode ter sentimentos sofisticados Não pode mais O Lupicínio tem todos Tão delicado Quanto uma bordadeira São sentimentos extremamente É uma filigrana Mesmo ele cantando é isso Para uma mulher que seja Mas ele é doce Ele é gentil Ele é Acessível a palavra Suave Suave Voltastes Estás bem Estou contente Mas me encontrastes Muito diferente Vou te falar De todo o coração Não te dar Não darei carinho Nem afeto Mas pra te abrigar Podes ocupar Meu teto Pra te alimentar Podes comer Meu pão Podes comer